Olá, eu sou o Fernando Ibanez e hoje vamos abordar o tema luxação de patela. Muitos de vocês devem se perguntar, para que serve a patela? A patela é um mecanismo essencial e indispensável para que possa haver a extensão do membro pélvico. A patela, como um sesamoide, altera a direção do vetor de força do músculo quadríceps femoral. A articulação tibiofemoral é uma articulação elíptica, que é diferente de uma articulação cilíndrica. Numa articulação cilíndrica, como a do cotovelo, por exemplo, a una funciona como uma gangorra, ou seja, se a força é aplicada de um dos lados, o outro lado se movimenta no sentido oposto. No caso da articulação femotibial, a elipse do cônjulo femoral se apoia sobre uma elipse do cônjulo tibial. E existem dois grupos musculares que são responsáveis pela extensão do joelho e flexão do joelho, que são o conjunto extensor do quadríceps e o conjunto flexor do gastroquinema. Se a força do quadríceps é imprimida em sentido vertical, porque o quadríceps está situado verticalmente em relação à crista da tíbia, a tíbia será tracionada na mesma direção e sentido do quadríceps, ou seja, a tíbia vai se chocar contra a elipse femoral, e o joelho não se estenderá. Entretanto, quando se insere no sistema a patela e as favelas medial e lateral, essas duas estruturas sesamoides alteram a direção do vetor de força do músculo quadríceps. Assim, quando o quadríceps se contrai, aquele vetor que era vertical e quase paralelo ao eixo longitudinal da tíbia passa a ter uma direção oblíqua em relação ao eixo longitudinal da tíbia, e a tíbia é tracionada cranial e dorsalmente. Isso faz com que o côndido tibial deslize sob o côndido femoral, e assim tem-se a extensão do joelho. O mesmo acontece com as favelas no caso da flexão do joelho. Repare na animação a seguir, que quando a patela deixa de estar alinhada com o músculo extensor do fêmur e da tíbia, a extensão é impossível. A saída da patela de seu sulco é chamada de luxação patelar. Ela pode ser medial ou lateral. Repare a animação. Quando a patela sai do sulco, o membro permanece esticado. Alguns animais desenvolvem a habilidade de, através de um pequeno movimento, reposicionar a patela em seu sulco. E assim, os animais conseguem continuar o passo. As principais causas de luxação patelar são o sulco patelar raso, o que é comum em raças mini e raças toy. Nesses casos, o sulco patelar pode ser convexo ao invés de côncavo. E os desvios ósseos, que compreendem o fêmur distal valgo, fêmur distal varus, tíbia proximal valga, tíbia proximal vara, e os desvios rotacionais, tanto da tuberosidade tibial, quanto da porção distal do fêmur. Todas essas causas levam à luxação patelar, especialmente à luxação medial da patela. É fundamental que se avaliem nos animais que têm luxação de patela qual é a causa de base da luxação de patela, para que ela possa ser corrigida junto com a luxação de patela. Existe uma teoria de que o mau alinhamento do quadríceps determinado pelo ângulo Q leva à luxação de patela. Essa teoria afirma que o encurtamento de alguns dos componentes do quadríceps altera o ângulo Q. O ângulo Q é o ângulo formado entre a linha da origem do reto femoral ao centro da patela e a linha que passa pelo centro da tuberosidade tibial e o centro da patela. Se o ângulo Q é muito pequeno, isso indica uma rotação medial da crista da tíbia. Se o ângulo Q aumenta, pode-se inferir um desvio de torção da porção distal do femoral. Além das alterações de conformação do músculo quadríceps, existem as alterações ósseas, que são a coxa valga, ou seja, os animais que têm displasia coxa femoral apresentam um desvio lateral da porção proximal da coxa e uma rotação externa do joelho, fazendo com que a patela se aloje medialmente ao sulco patelar. E existem os desvios rotacionais da tíbia proximal e do fêmur distal. A luxação de patela pode ser classificada em 4 graus, sendo que a luxação de grau 1 é uma luxação que possui pouco desvio rotacional e a patela sai esporadicamente do sulco patelar e tende a permanecer sobre o sulco patelar. Nas luxações de grau 2, a patela também persiste no sulco patelar normalmente, mas em geral ela pode estar dentro ou fora do sulco e ela permanece fora do sulco quando é deslocada. Nas luxações de grau 3, a patela geralmente se encontra fora do sulco troclear, mas, através de manobras manuais, ela pode ser posicionada do sulco, saindo dele imediatamente depois. E nas luxações de grau 4, a patela está persistentemente fora do sulco e não pode ser posicionada sobre o sulco troclear. O grau da luxação de patela independe da causa da luxação de patela. A luxação de patela pode ser de grau 1, no caso de um desvio rotacional da crista da tíbia ou de um desvio rotacional distal do fêmur. A luxação medial de patela é muito mais frequente do que a luxação lateral de patela. Normalmente, a luxação de patela é bilateral, mas ela pode se apresentar de modo unilateral. As principais raças que apresentam a luxação de patela são os chihuahuas, os poodles e os bull terriers. Como fatores de risco, o sexo é indiferente. Num estudo realizado em 2007, com 134 cães, as fêmeas castradas foram mais frequentes do que as inteiras. Os animais jovens com menos de 3 anos também foram diagnosticados em maior número do que os adultos, com mais de 3 anos. E as raças pequenas foram também mais frequentes que as raças grandes. A luxação de patela pode ser corrigida através de osteotomias. Quando os desvios do fêmur distal e da tíbia proximal são muito intensos, é importante que se faça a correção. Eventualmente, apenas o remodelamento da tróclea e o reposicionamento da tuberosidade da tíbia são suficientes para a manutenção da patela alinhada ao sistema extensor do joelho. Assim, a ressecção em cunha da tróclea e a transposição da tuberosidade tibial e as tropeoplastias por ressecção em bloco também são passíveis de serem realizadas. Qual tratamento e quando escolher? Isso vai depender do grau de luxação de patela, da profundidade e conformação do suco tróclear e do nível de alinhamento do sistema quadríceps. Eventualmente, é necessário associar técnicas. Algumas técnicas de transposição de tecidos moles, como a medialização da face à lata ou o avanço distal do músculo bíceps femoral podem ser utilizados. A trocleoplastia consiste no simples aprofundamento da tróclea. Em animais jovens, a cartilagem hialina pode ser divulsionada, a tróclea aprofundada e a cartilagem reassentada na nova tróclea. Isso só é possível, repito, nos animais jovens. Caso a cartilagem não seja preservada, toda a cartilagem hialina removida será substituída por fibrocartilagem. Aparentemente, isso não interfere com a qualidade da articulação. As trocleoplastias das plastias tucleares são as que têm o maior tempo de convalescência, devido à remoção de grande quantidade de cartilagem hialina. A ressecção em cunha consiste na remoção de uma pequena cunha da tróclea, aprofundamento e alargamento do sulco troclear e reposicionamento da cunha que foi removida. A ressecção em cunha apresenta boas chances de aprofundamento e alargamento do sulco troclear, preserva boa parte da cartilagem hialina troclear, mas apresenta dificuldade de aprofundamento do sulco proximal da tróclea. Isso faz com que, na máxima extensão, nos casos de flacidez e frouxidão do ligamento tibial, colateral, medial e lateral, possa haver luxação da patela durante a extensão. A ressecção em bloco talvez seja a técnica mais utilizada para a correção da tróclea. Ela consiste na remoção de um quadrilátero da tróclea, alargamento e aprofundamento do sulco troclear. Essa técnica também preserva boa parte da superfície da cartilagem hialina troclear e ainda traz boas chances de aprofundamento do sulco proximal. Por essa técnica, existe um maior risco de fratura da rima troclear, medial e lateral. Aliada às técnicas de trocleoplastias, está a transposição da tuberosidade tibial. Na tuberosidade tibial, se alinha o ligamento patelar e o ligamento patelar é a porção mais distal do sistema extensor do quadríceps. Durante a extensão do quadríceps, toda a carga é alojada sobre o ligamento patelar. Nesse caso, se não houver o alinhamento do ligamento patelar com o sistema quadríceps, a patela tende a aluxar de sua posição original. A transposição da crista consiste então na osteotomia incompleta da crista e redirecionamento da crista em sentido medial ou lateral dependendo do sentido da aluxação de patela. A transposição permite um excelente alinhamento do grupo quadríceps com o ligamento patelar. Existe um risco de avulsão da crista tibial nos casos em que a osteotomia é feita de modo inadequado. Uma nova técnica de trocroplastia consiste na osteotomia troclear em domo, que é uma osteotomia circular da troclea. Essa osteotomia preserva quase que a totalidade da superfície de cartilagem e alina da troclea, além de elevar a rima troclear. A sua realização é um pouco difícil devido à ausência de serras circulares de tamanho adequado e devido à incompetência ou à inabilidade do profissional de fazer a osteotomia e também de cinzéis de tamanho adequado às diferentes troclias. Entretanto, esta técnica parece ser uma técnica bastante promissora. Em resumo, a patela é um item essencial para o mecanismo extensor do membro pélvico. Sem a patela, não há extensão do joelho. A aluxação de patela pode ser causada por múltiplas causas e a identificação da aluxação de patela é essencial para a correção da mesma. O alinhamento da patela com o sistema extensor pode envolver vários procedimentos, desde trocleoplastia, transposição da tuberosidade tibial, ostitomias corretivas da tíbia e do fêmur e transposição de estruturas moles. Eu sou Fernando Ibanez. Um abraço e até a próxima.